Boa tarde, gente! Hoje é dia 6 de maio e amanhã eu estou indo para um lugar assim... Meu Deus, gente! Eu tô arrumando mala, vou organizar tudo. Então vamos começar esse vlog como? Tô jogando tudo em cima da cama pra arrumar mala. E eu vou fazer agora uma coisa muito importante, que é o quê? Botar perfume dentro do porta-perfume. E aí aqui embaixo, ó, tem esse buraquinho que você encaixa aqui. E aí você vai apertando. Dá pra ver? Ó o líquido aqui, ó. O caos é instaurado, né, gente? Porque olha, meu Deus! Eu não sei... Eu tô perdida. Sempre que eu vou fazer mala eu fico doidinha da cabeça. Bom, comecei com a da Olivia, que entre aspas é mais fácil. Então já coloquei tudo aqui, ó. Coloquei todas as roupinhas por baixo, as roupas de banho por cima. É... Paninho, que ela gosta de dormir engarrada no paninho. Roupãozinho dela. Boias. Calcinha, meia. Óculos de sol. E aqui por baixo, todas as roupinhas dela. Conjuntinho, separei por look. E vestidinhos também. Agora a mala do marido. Eu dobrei tudo assim, gente, ó. Nesse lado aqui, que é o lado que a gente abre. Esse aqui tem um zíper, né? Então quando a gente abre a mala, já dá de cara com essas roupas. Então bermuda. É... Camisetas. Roupas de nadar. E o tênis dele, que eu coloquei nesse saquinho aqui da Shein. Dá pra col... Aí a gente fecha o zíperzinho assim, ó. E pronto, ó. A mala tá bonitinha. Dá pra pôr uma necessária aqui ainda por cima, ó. Amassando aqui as camisetas, as bermudas, tá? Bom, a minha mala ficou assim, ó. Essa aqui é a minha bolsinha de praia. Na verdade, de piscina. Aqui eu fechei. Esqueci de mostrar. Aqui, gente, eu coloquei os meus biquínis. Roupa de treino. Que sim, vou treinar lá. Se Deus me ajudar. Vestidos estão aqui embaixo. E aqui estão rasteirinhas. Tô levando uma rasteirinha preta. Uma nude. E um chinelinho. Tudo nesse saquinho aqui do pé de algodão. Tá, ó. Roupa de treino. Biquíni. Aí eu soquei aqui, que é tudo fofo, né? Eu baixei aqui. Aqui tem minhas blusinhas. Shorts. Meu boné. Saídas de praia. Eu tô levando uma saídinha de tricô. Uma saídinha cru. Um shortinho preto. E uma saída verde. Não sei se eu vou usar tudo, mas... Chega lá na hora, se a gente não leva, né? Fica, ai, devia ter trazido. Devia ter trazido. Então, agora. O que tá pegando aqui, gente? Onde eu vou ter que socar as necessaires com as coisas de higiene pessoal. Então, por enquanto, eu separei aqui. Absorvente diário, que eu levo sempre. Cotonete. Aqui os perfumes. O limpador da lente. Esse aqui eu vou colocar em algum desses aqui, que é o spray de penteada Olivia. Lence umedecido. Fio dental. Meu protetor solar de rosto. Meu creme de olhos. Pomadinha. Caso alguém asse. Porque a Olivia e o Neto amam assar quando vão pra praia e a piscina. Meu creme hidratante de rosto. Meu desodorante. Desodorante do Neto. Coisinha de lente. Soro fisiológico. E um refil de lente de contato. Que eu vou levar uma que já está aberta. Mas, né, gente? Pode rasgar. Pode acontecer alguma coisa. Tô levando um a mais. Que é mais? Ainda falta carregador. Escova de dente. Falta um monte de coisa. Então, deixei aqui. Agora eu vou lá na minha mãe comer alguma coisinha. Que ela chamou pra ir lá. E daqui a pouco eu volto pra terminar a minha mala. Bom dia, gente. Bom dia. Acho que agora é quatro e meia da manhã. A cara dá pra fechar. Vou me trocar, gente. Eu já vou com o look todo preto. E esqueci de uma foto que vocês vão ver. Eu fechando a mala. Mas não mudou quase nada, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Calma, tá por fazer. Vou arrumar. Mas, ó, ficou assim. Eu mudei algumas coisas. Tirei umas coisas também. Ficou essa necessária aqui. Meu boné. Aqui embaixo tem sutiã. Aqui minha roupa. E é isso. Agora eu vou fechar. Ali tá a mala da Olivia. Do neto. E que a gente vai... Falta... Nem falta nada. É só mesmo pra colocar a escova de dente e fechar a mala. Os dois bonitinhos ali. Eles vão ficar com a minha avó. E deixa eu me trocar e acordar a Olivia. Ufa! Embarcamos. Estamos com aviões já. Agora é... Oito e vinte. Vamos chegar lá. Bomzinho. Alguma coisa. Nossa, nem falei pra onde eu tô indo, né? Tá aqui no título do vídeo. Mas a gente tá indo pra Maragogi. A gente tá muito animada. Então, daqui a pouco eu volto. Já deu. E chegamos no Salinas Maragogi, gente. Agora eu pego a filhinha aqui pro seu check-in. Ali, tá passando tudo que tem a programação do dia. Um monte de coisa. Nesse corredor aqui tem o café. A gente já foi tomar um cafezinho. E agora estamos esperando aqui pra liberar a chave do quarto. Eu nem tô filmando a minha cara, porque tem que filmar um lugar, né, gente? Meu Deus, aqui é gigante. A gente já tá quase se perdendo. Mas enfim, olha isso aqui. Que coisa mais linda. A gente tá indo comer, porque o restaurante já fechou o principal. E aí a gente tá indo comer no restaurante Gril, que fica aberto até as quatro. E agora são três e meia. Aí ali tá chovendo, o rio subiu. Aqui é o rio, ó. Bom, gente, já comemos. Já chupou o sorvete. Agora eu tô indo pro meu quarto. O Neto já foi lá deixar as malas. E agora eu tô indo lá nem, viu, quarto? Boa tarde. Boa tarde. Aqui, filho. Aqui, Olivia. Aqui. Ah, ela tava com você, né? Vamos ver. É bem grande aqui, gente. Bem grande. Bom, gente, nosso quarto é literalmente o último aqui. O último do complexo. O nosso quarto é o mais barato, tá, gente? Porque aqui a gente não liga pra quarto chique, não. É só que é pra dormir e tomar banho. Vamos conhecer junto comigo. Ah, é quatro, quatro, quatro. Tá, quatro, quatro, quatro. Então entramos. Banheirinho. Vamos ver o que tem aqui? Ai, gente, eu já sabia, já tinha fuçado. Aqui é tudo boticário que eles dão. Então, sabonete. Shampoo. Tô, pouquinho de banho. Hidratante. Sabonete líquido. Colocou o condicionador. Ah, gente. Peraí, filha. Peraí. Aqui é o box, ó. E, o que é isso? Condicionador. Tubão. Aqui é boticário. O banheiro é bem pequenininho, mas bem, nossa, tá bem cheiroso. Meu Deus. Aí, aqui atrás da porta é o quê? A guarda-roupa. Cofre. Aqui um espelhinho. E aqui já é a cama. Um espelhão. Nossa, bom pra fazer look. Tá bom, mãe. Tá. Caminha king. Mãe, mãe. Caminha solteiro. Nossa, gente, cheio de espelho aqui. Mais um espelho. É, televisão. Olha o nosso quintal. Olha aqui as flores. Nossa. Olha as nossas flores. Tem umas cadeirinhas. Gente, olha aqui nossa flores. Que chique. Temos flores, né, filha? É verdade. É verdade. E é isso. Portinho bem bom. Gostou. Gostou. Cinco e meia da tarde, gente. Juro. Cinco e meia da tarde. Tá de noite. Agora nós estamos indo aonde? Pra piscina. É, querida. É isso mesmo. Chegamos tarde, comemos tarde, estrucamos tarde. Agora a gente vai pra piscina. Gente do céu, minha bateria estava acabando. Então eu vim pra cá. Tava lá no barzinho que eu mostrei pra vocês. Acho que um pedacinho, não sei. Mas enfim, primeiro dia é sempre uma loucura, né? Botei uma roupinha aqui, basics, pra gente jantar. Hoje é dia de japonês. Acabei de descobrir, meu irmão já tá lá. E a gente vai lá jantar. Eu vou mostrar um negócio muito legal que tem aqui. Que inclusive agora a Olivia está morrendo de sono. Né, senhora? Ó, nós saímos do nosso quarto, viramos. E olha o que tem ali. Já tem um carrinho. Tem dois, na verdade. Dois carrinhos de bebês. E tem vários espalhados, ó. Tem mais... Eu ia falar que esse daqui era, mas não é. Ó. Tem mais um ali. Peraí, vou pegar o carrinho aqui pra você. Ela tem quatro anos, gente. Mas ela tá morta, descansada. E aí a gente quer curtir, né? Então, a gente vai ver se ela cabe aqui, ó. Sentadinha, tirar esse negócio aqui. Vamos ver se dá. E aí ela consegue até dormir lá no restaurante, né filha? Se você acabar com... Ela tá morrendo de sono. Então, ó. Tem disponível. É só pegar. Não precisa falar com ninguém. Fazer nada. Não precisa falar com ninguém. Aqui tem baby-copa também, gente. Aí... É pra fazer as mamadeiras, ó. Então, você entra, tem a linha temperaturamente, ó. Bem completinho, cadeirão. Eu vou lavar aqui o TT da Olivia. Que ela tomou TT cedo. E eu não lavei lá na minha mãe. Ó, tem buchinha. Tudo eu vou lavar. E vamos ver o que tem na geladeira. Aqui, ó. Leite normal, zero lactose, muita água. Frutinha. Hoje temos mamãozinho, banana e maçã. Achei. Tava procurando. Nescau. Aqui, ó. Ninho, fases e aveia. Então, aí tem também aqui adoçante, né? Que não é só pro bebê, né? Se a mamãe quiser comer alguma coisinha. Pegar uma fruta. Lá vai, então. Esquentar o leitinho. Ali tem o microondas, ó. E fazer o TTzinho dela. Porque ela precisa do TT pra dormir. TTzinho pronto. Vem pro lado errado. Meu quarto é na andar de baixo. Vamos descer de novo. Agora a gente vai descansar, dormir. Porque... Pedimos quatro e meia da manhã. Pra lá. O voo e tudo. Então, gente. Até amanhã. Amanhã, sim, eu mostro com mais emoção pra vocês aqui, tá? Fui. Fui. Bom dia. Oi. Vamos tomar café? Mostrar o meu café da manhã pra vocês. Bom, pro primeiro round eu escolhi um pãozinho com ovo mexido. Uma rabanada com Nutella. E um pãozinho de queijo. E café com leite. Aí depois eu vou lá buscar mais coisas. Porque tem muita coisa, muita coisa, muita coisa. Tô de guarda-chuva só pra não molhar minha bolsa. Mas a gente tá indo pra piscina. Aqui tem piscina também, ó. Eu acabei de tomar café. Tamo aqui na parte de cima. Vou filmar aqui o caminho pra vocês. Ó. A gente tava ali, tomando café. Aí tem duas piscininhas aqui. Aí tem todo esse espaço aqui. São os quartos, gente, ó. Mais quartos. Porque os nossos ficam lá pro outro lado. Gente, aqui é muito grande. Mas é muito grande mesmo. Eu vou seguir o neto ali. Bê! Onde você vai? É por outro caminho? Ah, vou ver o pato. Então, o livro quer ver os patos. Aqui, gente, ó. É o clubinho do Siri pras crianças. Ali, naquela toquinha ali, naquela oca. É de adolescentes, assim. Brinquedos pra adolescentes, digamos assim. E até 10 horas da noite. E aqui é a padaria. Vamos lá ver o patinho. Ai, que lindo. Não é pato, não. É ganso, gente. Tem uma florinha ali também. Cadê? Ai. Ali fez uma pocinha? Olha lá. É, eles ficam atirando a cena. Ai, que gracinha. Aí a gente atravessa a pontezinha. Aqui, gente, é um restaurante italiano que você tem que reservar. Todo mundo pode usar, não é pago à parte nem nada. A gente vai reservar pro aniversário do Neto, que é amanhã. Quer dizer, já reservei. E aí aqui já é a entradinha da praia. Pra cá, ó. É onde a gente ficou ontem. E ali é a área das piscinas. A gente vai lá na praia agora dar uma olhada como que tá. Juliana. Juliana, vamos mandar a situação lá. Falou. Obrigada, José. Tá bom. Gente, a praia. Aqui tem as cadeiras. Eu vou descobrir onde que tá o refrigerador com comida. Acho que tá ali na frente. Comida não. Bebida. Olha a maré como que tá chupada. A maré como tá chupada. Gente, olha o paraíso isso aqui. Misericórdia. Ó, os rapazes vendendo chapéu, óculos. Se você esquecer, minha filha, você pode comprar aqui mesmo. Vamos lá. Ó, gente. Tudo ali, a cadeira aqui do hotel. E hoje, ali, ó, onde tá marcando a água ali. Tão vendo aqui, ó? Onde o neto tá indo ali com o livro, meu pai? A maré normal é ali. E hoje a maré tá tão, tão baixa, ó. Tá lá a água. Aí amanhã a gente vai fazer o passeio. Nós vamos fazer mergulho. Mergulho não. É, nadar com os peixinhos. Depois a gente vai, é, Caminho de Moisés. E depois Praia de Antunes, que é uma praia linda, porque a água tem uma cor diferenciada. Hoje a água tá meio marrom por causa da chuva, que agora há pouco vocês viram. Choveu pra caramba. Mas foi assim, 20 minutos, parou. E agora já temos sol. Agora a gente vai pra piscina. Depois a gente vem aqui pra praia. Ou então amanhã a gente curte um pouquinho da praia. Quero dar um tibu na água depois ali. Ai, gente, juro. É um sonho tá aqui. Não, tá ali, ó. Drink marina. Caipirinha de limão. Moscatel. A Flap de um mimosa. O meu irmão pediu o que é isso aqui? Pró seco? Espumante. Pró seco, né? E não sei. Aí ele falou, eu quero, mas ela vai. O que é isso aqui mesmo? Essa tá legal, se eu for. Sei lá. Ah, mas. Ah, agora eu não sabe. Sei lá, gente. Tá na carta lá de drinks. E meu pai tá na água. Que isso, Ricardinho? Ai, gente, que tristeza. Vamos levar o drinkzinho pro neto? Não, eu vou. Moça, pode beber na piscina, assim, na beiradinha? Com copo, pode. Com copo. Beleza, obrigada. Pronto, pode, gente. Então vamos. José tá ali com a Olívia. Vou levar. Senhor, senhor. Ó, senhor. Deus lhe bague. Amém. Por que você tá fora da piscina? Você não tá dentro? Eu vou pular. Então vai. Eu tô filmando, vai. Eu vou pular fora da piscina. Então vai. Um, dois, três e... Uuuu. Vamos pegar um sorvetinho agora. Onde você olha, tem geladeira. De coco, de sorvete. Deixa eu mostrar. Olha. Picolé. Assim. E eu vou pegar um sorvetinho de massa. Vamos ver. Chocolate. Chocolate zero. Nata, goiaba, paçoca, focos, creme e cocolana. Aí tem suco. Água de coco. E ali tem coberturas. E tem frutinha também pra pôr no açaí. Obrigada, viu? Muito obrigada. Aqui na frente da sorveteria tem as piscinas das crianças menorzinhas, ó. Com chafariz. Aí é bem rasinho, pega no pé aqui. Ali ficam as quadras. Aqui é o espaço Tim. Aí tem um monte de coisa. Como chama isso aqui? Pingue-pong, né? Pingue-pongue, sinuca. Não. Sinuca não. Futebol. Qual o nome é isso aqui? Pimbolim. Pimbolim. Tem dois. É até aquele joguinho que sai o ar e você fica empurrando a coisa. E três. Rock de mesa. Rock de mesa. O Júlio vai lembrando. E aqui os jogos de... Gente, qual o nome disso? Fliperama. Fliperama. Credo, tô esquecendo o nome de tudo. Muitos jogos em cada um desses fliperamas, gente. Super legal. A gente voltou de lá. Da piscina. E aqui tem mais quartos, ó. Queria mostrar pra vocês. Aqui é piscina e lá é a comida. E ali, ó. De frente aqui é o espaço de criança. E várias brincadeiras. Mas tá cheio ali. A gente vai almoçar, ó. Aqui funciona das 10 às 22 horas. Tá vendo ali, ó? Então, a criançada aqui, a adolescente, a entrada. E os adultos também. Podem vir pra brincar. Super legal. Bom dia, gente. Olha aqui quem chegou. O sol. Ô, glória. Hoje é verão. Hoje é verão, amigo. Verão. Tem papo. Ele prometeu, então tá bom. Obrigada. Estamos indo fazer o passeio finalmente. Gente, nós vamos fazer as piscinas naturais. Caminho de Moisés. E pra de Antunes. Que isso que é linda, que isso que é linda. Ai, gente. Roremos. Porque, ó. Só dá chuva aqui, viu? Mas mesmo assim, gente. Que o chuva e o calor do caramba. Tá muito gostoso. Vamos lá. A gente vai pra lancha agora. Ó, nós saímos dali. Olha as nuvens, gente. Meu Deus. Mas agora tá sol. Olha lá, ó. Vamos encontrar aquele povo ali. E a gente vai de lancha. Porque o rapaz falou que, como estamos em 10 pessoas, Né? Nossa turma. Aí a gente pega uma lancha só pra gente. Meu Deus. Tá queimando meu lombo só. Socorro. E vamos, gente. O meu bolinho é pra somar. Não é não. Só no teu chapéu, tá bom? Ah, sim. Vou ver. E você vai começar a andar pra não voar. Tá bom. O meu tá apertadinho. O meu também. O meu eu esqueci. Dá um tchau aí, que tá na frente. Leisa. Iiii. Dá um tchau, ó. E adeus. Você é louco? Carol. Carol, caiu o trem aqui. Esqueceu. Vamos começar, né? Vamos. Ô, Neto, pleno. E aí, João? 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 Até mais adiante, perdoou pouca coisa. Eu passei aqui só pra vocês darem uma olhada, tá? Passou o coral, ó. É o mar aberto. Ó, do mar. Ah, não. Me olha muito bem. Relaxa, não vai, não. Não vai, não vai, não vai, não vai. Aqui. Eu e meus amigos peixes. Fala oi, Nemo. Ai, gente, olha. Olha. Olha aqui. Para do coral. Tem um cara, olha aí. Não é aquele povo que amarrou o meu pé lá, né? É, é verdade. A gente trava aqui, ó. Nossa, gente, olha o tamanho do Recife, né, irmão? Você é louco? O povo que... Gente, estamos no caminho de Moisés. Hoje, a maré está 01. 01 fica assim, na canela, sabe? Aí a gente já tirou foto ali. Vamos comer agora lagosta, vamos. Ai, meu Deus. Oi, Jesus. Vamos ver. Olha, que delícia. Ainda vai querer a minha. Muito bom. E é isso? Ai, gente, que delícia. Muito lindo ali. Só a neblina. Macia, macia. Pareia, como é? Parece um slime. Slime. Olivia, está gostando? Sim, muito. Gostou de andar de lancha? Sim. Foi? Até porque é todo. Foi com emoção? Sim. Então, está bom. Foi com emoção. Chegamos. Acabou minha bateria. Só consegui filmar mesmo lá no passeio. Depois, minha bateria foi para o saco. Né, Olivia? E aí, tinham três bombons, né, filha? Porque a Olivia, ó, já está comendo. Porque hoje é aniversário do José. Está ficando velho. Está ficando velho. Então, eles deixaram o bombonzinho. E aí, gente, deixaram aqui. Olha que lindo detalhe, né? Tipo... E aí, o coelhinho comeu um pedaço de bolo. É. Tinha um coelhinho lá fora. Olha, gente, que fofo. Deixaram um recadinho. Aí, deixaram um recadinho para o José. E, gente, três sobremesas. Olha que chique. Aqui deve ser de coco. Isso aqui é o coco de morango. E isso aqui é fudge de chocolate. E, gente... Hum... E o coelhinho comeu um pedaço de bolo amarelo. E o que você viu mais lá fora? O gatinho? Meio pequenininho, né? Vou mostrar para vocês depois o gatinho que a gente encontrou lá fora. Você filmou? Ainda não. Vou filmar. Hoje é aniversário do Neto. Como eu falei para vocês. E a gente reservou aqui no restaurante Basílico. Aqui tem dois restaurantes temáticos. Não sei. Já falei isso. Se eu já falei, eu vou cortar a edição. Aqui tem dois restaurantes temáticos. E a gente pode reservar os dois. Um só. Várias vezes. Tanto faz, tá? Então, reservou. Eu acho que é aniversário dele. Para a gente comer uma comida diferente. E aqui é por cardápio, né? Por menu. É a la carte. Então, você escolhe a... Você escolhe a entrada, o prato principal e as sobremesas. Então, eu vou ver o cardápio. Entrada. Brusquita de camarão, carpaccio de polvo, borrata e tartelle de brócolis com shimeji. Prato principal são esses. Linguinha, creme de queijo, risoto com filé de salmão. Muita coisa, gente. Dá um pausa aí para vocês lerem. E tem o menu kits. E tem também sobremesas. Nossa, tudo muito gostoso. Vou escolher aqui. Depois eu conto para vocês. Vou mostrando. Pedi de entradinha tartelle de brócolis. Obrigada. Nossa. Chegou o meu moscatel também. Tartelle de brócolis com shimeji. Nossa, que bonito, gente. E eu pedi um moscatel que eu não soubesse. Gente, que negócio gostoso. Olha, puro shimeji. Puro shimeji. Não sei nem onde está o brócolis aqui. Uma delícia. Olha que lindo esse prato principal que eu pedi. Ah, aqui o Luz está melhor. É um risoto de zuca. Ele falou que é uma abóbora. Com filé de salmão. E um pesto em cima. Nossa, gente. Que lindo. E eu amo risoto. Ui, que delícia. E de sobremesa. Crumble de maçã com canela e açúcar. E farofa de grãos. Com sorvete de limão siciliano. E mais uma tacinha. Aí eu não tinha que pedir uma cheesecake. Vou dar uma experimentada. Cara boa. Gente, tudo uma delícia, viu? Aqui. Adorei. Vou gravar com a câmera frontal mesmo. Porque eu estou segurando um prato aqui. Pode que... Posso... Ah, fechou? Carol ia ali pegar um sorvete e fechou. Eu estou levando um prato. Lá do restaurante italiano. Que eu peguei de pedir do menu kids pra Olivia. Que ela acordou agora. 10 e 20 da noite. Aí eu pedi estrogonofe de carne. Arrozinho e batata. E você pode levar pro quarto. Então eu estou levando. Que ela come com calma, né? Lá no quarto. Devagarzinho. Que a gente já tinha que terminar de comer. E é isso, gente. Você pode tudo aqui, tá? Até comer no quarto. O restaurante normal aqui no bife já fechou. Ah, o bife já fechou. E a gente está... Estamos mortos descansados, gente. Mortos, mortos. Então a gente vai pro quarto descansar. Tchau. 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 Tchau.